Nem sei que... Cadê você? Não te interessa, palhaça. Mano, você tá falando com... Comigo, tá? Então, ó... Comigo. Combigo. É a Bibi. Ela é youtuber. Oh! Gravou vídeos muito legais de Minecraft. É, legal também não, né, Bibi? Ô, queridinha. Mano, mano... Já travou pra falar, não. Cala a boca. Tá bom, tá bom. Coelho, tá bom. Que escrociane. Oi, Chiqui, aqui é a Biceira Muito. E então mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de brigas de mulher. A gente vai fazer ainda assim, ó. Briga de Mulher. Ficou muito gay, velho. Nossa, mano. Briga de Mulher. Briga de Mulher. Yubi. É Briga de Mulher, poxa. Briga de Mulher. Aê, mano. Bom, galera. Hoje nós iremos jogar um minigame muito fera que é o Raiden Sick. Raiden Sick. Raiden Sick. E espero que vocês gostem. E já deixa o like aí se você curte essa série. E lembrando, cara, está 2x1 para a Scrociane. Se ela ganhar esse jogo, esse vídeo, se ela ganhar esse vídeo, no próximo vídeo eu vou ter que pagar um desafio. Se eu vim, você vai ficar 2x2 e depois vai ter o final incrivelmente. Você está ligado que assim, ganhou de virada, o desafio é bem pior, né? Você está ligado, né? O que? Porque estava 2x0. Aí se eu virar 3x2, putz, você está ligado que o desafio vai ser zoado, né? Não, estou falando sério. Vai ser zoado igual a você. Hã? Showson. Mas é isso aí, galera. A gente vai entrar em uma partida. Ó, o canal do Correio vai estar na descrição. Se inscrevam lá que é muito top. Vamos chegar ali com os 40 mil... Mano, 40 mil inscritos, mano, essa menina é o Venom, mano. É o Venom. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Vamos entrar em uma partida e a gente já volta. Beleza, galera. Entramos aqui em uma partida. Vamos lá. Ok. Mano, vocês estão vendo o bloco que eu sou, né? Olha esse bloco. Eu escolhi esse bloco, galera. Eu achei ele bem tradicional, tá bom? Bem tradicional. Se a gente encontrar... Eu não quero falar porque o Correio vai entender o que eu estou falando. Vai que ela quer me procurar, né? Porque... Se quer rápido, não sei o que. Ai, ele já foi... Ô, Correio, você vai ficar quieta mesmo? Ah, a gente tem demência. Meu Deus. Ai, gente. Coelho. Não, pera. Que bloco você é? Sou uma madeira. Pô, da hora, hein? Burra. Por que você foi falar? Ela é muito burra, velho. Mano, eu peguei um lugar muito ruim, velho. Aqui, aqui tá bom. Eu também, velho. Eu tô correndo por aí. Eu não tô achando onde fica as madeiras. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ferrou, ferrou. Ferrou. Ô, boa. Boa, 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 boa. Tô escondida. Por que a gente tem um cookie no inventário? É a Pauline, velho. Óbvio. Por que eu não pensei nisso antes? Cara, a gente tem que se esconder muito bem, entendeu? Porque, galera, se a coelha for encontrada é tipo de primeira, assim, aí, se ela for encontrada antes que eu, eu ganhei essa partida. Certo, coelha? Não. Vai ser melhor de três? Não, eu não sei. Eu não lembro quanto que dura uma partida. Ah, é. Vai ser melhor de três. É, exatamente. Vai ser melhor de três. Boa coisa. Pensou, hein? Caraca, mano. Primeira vez. Não sei nada. Imagina, nós. Nós que tá, nós que voa. Coelha. Oi. Onde você tá? Só pra saber assim. Meu Deus. O que foi? A Seeker é muito burra. Ela parou na minha frente, ficou me olhando e saiu. Ah, então não era você. Meu Deus, que burra. Tem uma... Eu tô vendo a Seeker, só que eu só tô vendo... Opa! Miga, por que você tá gritando? Posso saber? Porque ela me encontrou. Ela não é burra, ela me ouviu. Ai, que burroca, velho. Ah, eu tô vendo você. Ai, que champs. Olha lá, correndo. Nossa, a Coelha é muito... Nossa, ela é muito... Você é muito ruim, Coelha. Eu sou muito inteligente, cara. Eu fugi dela. E aí? É inteligente também não, né, parceira? É. Vamos lá. E ela? Coelha. Oi. Eu te quero dizer que eu estou em um lugar muito sensacional. Só quero dizer, tá bom? Eu só quero dizer. Eu estou em um lugar muito bom. Ele se encontra do lado de parede e também tem uma... Um chão, né? Tem um chão. E também daqui dá pra ver um céu com nuvens. Exato. E também tem uma árvore na minha frente. É isso aí. Ó, tem uma dica. Estou do lado de fora. Estou do lado de fora. Meu, tem dois procuradores e 18 pessoas escondidas. Na moral. Escondidas também não, né? Porque tem geral correndo aí. É, a galera está correndo. Então, opa, vamos ganhar esse jogo. Mano, eu estou muito ruim. E se nós duas, nenhuma das duas for encontrada? Aí? É a próxima partida. Aí é a próxima partida que vai definir quem que é o vencedor do bagulho, entendeu? E se ir na outra... Mas, mano, você vai ser encontrada, então... não precisa nem pensar nessas coisas, né? Mas, ok. Vamos lá. Coelha! Todo mundo! Não, Bibi, não! Coelha! Não, Bibi! Coelha! Levantou, coelha! Eu quero ouvir mais uma vez, coelha! Hã? É uma escrotiane mesmo. Ai, chatão! Mano, o que a gente tem na espada? Repulsão 1, que bosta! Mano, já olhou pra sua cara? Ah, já olhei, olha todos os dias, sabe? Muito linda. Nossa, eu não consigo olhar pra minha cara, velho, tirando com o espelho, assim. Ah! Assim também não, né? É que a sua cara é tão distorcida, né? Que ainda dá pra ver uma parte do nariz que é tão grande que é e tal. É, dá pra ver... É, eu entendo, entendo. Dá pra ver meu outro olho, olha, eu consigo ver o outro olho. Tô olhando o outro olho. Que eu tá, eu sei que você tá vesga. Certeza, mano. Não. Certeza, velho! Eu acho. As pessoas... Galera, galera, falem aí nos comentários se vocês acham que a coelha ficou vesga, assim, pra ver se conseguiu olhar o outro olho. E me falem se vocês ficaram vesgos pra ver se conseguem ver o outro olho. É. Certeza, mano. É muito cara de coelha aí. 18, 17, 16, 15, 14. Vamos, sai correndo. Vai, sai correndo, coelha. Sai correndo. Eu sou uma parede trouxa. Eu também sou uma parede, boroca. Ai, Scrutiane. Calma. Vamos lá. Os caras estão dando ao menos. Acabou. Acabou. Foi muito fácil essa daqui, velho. Pelo amor de Deus. Que GG. Que GG. Ah, eu só quero saber, só quero falar assim, ó, aqui na próxima, quem vencer irá ser o grande vencedor do Briga de Mulheres. Nossa, quem vencer irá ser o vencedor. Olha. É o seguinte, óbvio, que eu vou vencer esse vídeo e vai ficar 2x2. É nossa querida competição. Bibi vai ganhar a competição no final e Coelho vai ter que pagar um desafio muito, incrivelmente difícil. Por quê? Porque perdeu de virada. Exatamente, telespectadores. Então vamos para a próxima partida e ver a morte da Coelho. Beleza, galera. Entramos aqui em uma partida. Entramos aqui na próxima partida. Ô, querida, você é dona do vídeo? Sim, dá licença. Agora seu canal é meu. Vaza. É porque é a tal da... Como chama? Ai, cala a boca. É a tal da... Da Falciane... Scrotiane... É isso aí. Cara, eu sou uma... Eu sou uma crafting table. Uhum. Sou uma crafting table. Ai, caraca, por que não abre? Mara, nunca que eu vou conseguir me esconder aqui. Impossível. Mara, eu vou ficar aqui em cima, velho. Imagina eu conseguir me esconder aqui, galera. Ninguém me encontrar nunca para o resto da minha vida. Ai, não. Olha isso. Eu tenho um puta cabeção. Olha isso. Vai, fica quieta agora, bebê. Quero ver eu ficar presa. Olha o bloco. Ai, já estou presa. Eu não consigo abrir essa porta. Ah, esse é o tal do mula, né, coelha? Não, esse é o tal da porta bugada. Ah, coelha. Esse é o tal do mula 2. Ai, Simpson. Ai, Simpson. Coelha, você está lembrada que quem morrer primeiro nessa daqui vai ser escroteando o resto da vida, né? Será que o cara vai conseguir me ver daqui? Será que ele vai ter uma visão perisférica aqui? Uma goleza muito louca? Entendeu? Não. Coelha, queria te dizer que eu estou com medo, velho. Eu também estou. Eu vou vir para cá, sério. Vou vir para cá porque eu tenho certeza que não vai dar certo. Aqui é a esconderija. Ah, que boa. Ficar bem no meio. Oh, fuck! Tem outro bicho aqui. Sai, bicho. Eu quero ficar aqui. Mano, virou festa agora? Você está aqui, né? que eu estou do seu lado, você acredita. Você está aqui, né? Você está aqui, né? E você é um fornalho, né? Não. É sim. Eu sou o outro. Jukybox? Uhum. Ah, não, velho. Alguém tira a coelha daqui, por favor? Galera! Tem uma Jukybox aqui, ó. Ó. Aqui é a Jukybox. Seu perfeito, você também é Trotter. É, burroca. É, Simpson. Aí, você virou um bloco sólido. Ai, caraca, velho. Que raiva. Eu estou conseguindo ficar presa. É, agora eu acho que vai agora. Aí. Vai, visual burners! Ah! Ah! Mano! Não! Não! Coelha, coelha, a Mixon. Não! Tem outro cara aqui dentro. Eu não posso perder, mano. Eu não posso perder o briga de mulher, galera. Vocês não estão entendendo. Não! Atualizando o ramache não, querido. Vamos lá. Me ajuda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ah! Não! Não, por favor, cara. Por favor, você não está entendendo. É necessidade. Pega o pombo. Pega o pombo. O que você está falando, velho? Pega o papalégua. Bibi. Bibi. Nossa! Me escondi. Me escondi. Me escondi. Ah, não. Não presta para nada também, hein? O Scrotianis. Ah, corre, galera. O cara está vindo. Sai! Não! Meu coração. Ferrou. Não! Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. A Bibi vai estar apagando o mico. Não, 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 não. Eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando que eu pedi. E quem torceu para mim o tempo todo um beijo para todo mundo e um coração para você? Mano, ninguém torceu para você, velho. Ninguém. Será? É a pura realidade. Eu vou comentar dos seus vídeos, Scrotianis. Sério? Você está mesmo torcendo para a coelha? Tá bom, galera. Seus falcianes. É você aqui, né? É você correndo aqui, né? Merda. É você, né? Não, não, não é. Ai, ninguém tornei, ninguém tornei, ninguém tornei, ninguém tornei. Mano, você não sabe ensorçar com ele. Você acha que eu sou burra? Mano, você é muito escrota. Você morreu? Não. Não? Não. Eu sabia que não era você. Mano, você é muito... Você acha que eu não sei quanto você está blefando? Você acha que eu tenho cara de... Você morreu? Tem o cara de trouxa, coelha? Tem. Estou tocando um somzinho aqui, tentando achar a coelha. Mano. Cadê a coelha, galera? Sumiu. Sumiu? Coelha? Pelo amor de Deus, né? Cadê você, queridiane? Sumiu. Queridiane? Essa é nova, mano. Essa é nova. Quando 10 segundos eu saio correndo. É sério isso? É sério. É, nos próximos 10 segundos você vai ser pego. Você tá ligado, né? Será? Eu tenho certeza, mano. Você tá dentro de algum lugar, tal? Meu Deus! Cadê você? Não sei. Não sei. Entra aqui. 7, 6, 5, 4, 3... Caraca, já vai acabar o jogo. 3, 2... Não! Além de eu perder, ela ainda ganha, velho. Eu não estou acreditando que eu perdi pra essa burroca. Trouxa! Não, 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 não. É você aqui, né? É você aqui, né? Não, eu atrás de você. É, então, é de você que eu tô falando. Ah, mano, eu não tô acreditando que eu perdi pra coelha. Galera, então, essa foi a primeira temporada de briga de mulher. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? No próximo episódio, eu vou pagar um desafio que vocês vão deixar nos comentários e a coelha vai escolher. Gente, pega pesado, pelo amor de Deus. Secar a sua boca, eu não pedi a tua opinião. Eu não pedi a tua opinião. Ó, eu tô conversando com meus inscritos aqui, ó. Papo reto não chegou no chiqueiro ainda. Nossa! Essa eu usava no quinto ano. Se é você que tá falando, então já chegou. Aquela boca, querida. Não. Galera, então deixa aí um desafio pra eu pagar. Um desafio bem pesado. Mano, só é... Eu vou... Eu vou... Pronto, desliguei a calca com o coelho. Eu sou muito... Meu Deus, eu não tirei ela da cal, não. Eu não tirei ela da cal, não. Ó lá, ó lá. Se eu não calo a boca, eu faço você calar, tá ligado, mano? Só não. Caraca, galera. Mas essa foi a primeira temporada de briga de mulher. Por favor, apoia com o like se vocês quiserem, mas pode deixar nos comentários. E também deixem o que vocês querem que eu pague o desafio Chicoeira. É isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou. Falou. Um beijão pra vocês. Legenda Adriana Zanotto